Seja bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy, e hoje nós vamos estar continuando o lake aqui, da onde a gente tinha parado, vambora. Bastante coisa para entregar também, a maioria é tudo aqui dessa vez. Não tem nada lá para baixo. Os planos idioticos para a pedestrianização da rua Main Street. É... Bem, não me comecei, ou eu não tenho tempo para o weather. Falando disso, algumas cloudas mais tarde, mas elas vão sair de novo. Música. Ok. Estas parecem como Bills. Hum... Gloradinha nessa casa aqui. Massa, olha aí. Top. A maioria das cartas é tudo aqui agora. Encomenda também. Deixa eu ver. Ah, a maioria daqui. Subir primeiro, depois a gente desce. É aqui, ó. Acho que eu entreguei bem pouquinha coisa aqui nessa rua. Nessa casa aqui mesmo. Música. Vou subir. É... Acho que é nesse aqui. Música. Música. É nessa casa aqui, ó. Música. 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 Mas eu consigo fazer a volta aqui, acho que dá Não dá E só um lá embaixo Que é de longe, não é Ah, tem um lá fora Essa rua aqui tem? Tem Aqui, ó Encomenda Fica na igreja Que massa essa aqui, velho Ah, vou usar a garagem 200 jacks na street Essa aqui mesmo Aqui, ó Ok, vou deixar na porta Tem nenhuma cerquinha, velho Passa a cerquinha Hum Aqui é uma carta Ah, fica olhando o que que é Aqui é uma carta lá do outro lado Deixa eu vir aqui primeiro Deixa eu passar aqui nesse meio aqui Que eu não vi o que que tem aqui Só por curiosidade mesmo Que da hora Ops Tem arranhadinho aí E aqui, ó Naquela casada da ponta de novo Aqui, ó É, não é da outra Que era da outra Nossa, essa casa aqui me lembra do The Sims, cara Casa do The Sims quando começava era tudo assim Era só uma Já só uma tripa Só e deu Igualzinho Bora E pra onde? Eu vou por aqui Depois a gente dá a volta Ali não tem mais nada Nossa, velho Já falei já Muitas vezes Que foi bonito Olha Ops Nossa, uma Kombi Pra Jenkins É pra Jenkins Ela já tá ali me esperando Ah, que massa Ele deu a volta Melhorou a inteligência artificial dos carros Você está esperando mais correspondência do seu filho Tem alguma coisa De errado com os gatos de novo Você está mesmo tão feliz assim De me ver Ela quer mais alguma coisa Por quê? Esta semana É tudo um pouco muito para mim Eu preciso pegar minha roupa para o sábado Mas eu não posso deixar meus gatos E aí, de repente, o Frank Já se perdeu Ele ainda precisa me trazer uma envelope Por favor, me diga que você tem ela com você Eu tenho medo Eu tenho medo Isso é só uma postcard Ele precisa te trazer um envelope Mildred Você está apostando Mildred, você está gamblando? Oh, não se preocupe Oh, querido, oh, querido Ele não pode apenas ter desaparecido Não se preocupe Eu tenho certeza de que Frank aparece novamente Não se preocupe, eu tenho certeza de que Frank vai aparecer novamente Oh, Franky, garoto Sempre me torna muito preocupar E eu preciso cancelar a apoição do cabelo Mas o que se eu não posso reschedular? Talvez eu possa cuidar de seus gatos Talvez eu possa cuidar de seus gatos Claro, não tem problemas Eu sinto muito, mas eu tenho planos pra amanhã Bah, deve ter alguma coisa pra amanhã Pode ser que seja o... A festa lá Hum, que droga Ah, deixa que eu fico É bom eu comer o cookie dela Comer todos os cookies dela Não tinha nada marcado pra amanhã Acho que ela tava viajando Mais uma encomenda pra... Ah, o RV tá aqui, ó Aqueles me deram o RV E como é que era roubado de alguma coisa? Vou ver o que que ela vai falar Meridith Meridith Olha essa casa com ruas Eu não tenho ideia de onde ela veio, mas é absolutamente estranho Foi deixado aqui por Mickey e June Aquele jovem jovem do campground Oh, realmente? E agora o que? Eles me disseram que eu poderia ter se eu quiser Eu acho que eu quero Eu não quero Pode dar ele pra você Eu posso dar ele pra você, né? Eu quero E... Eu acho que eu quero Se eu posso deixar ele aqui por um tempo Você pode tinker nela também Você sabe que eu gostaria de tinker Mas vai precisar de trabalho Ela vai precisar de trabalho Ela pode deixar aqui por tanto tempo que você precisa Bom ouvir, Laura Eu já posso ouvir os cogs em sua cabeça Espinando a velocidade Quais são os planos? Bem, se ela vai estar aqui por um tempo Eu deveria dar um nome primeiro Mas vou deixar um carro tão bonita E não dar um nome Como você diz O mito? O mito? Poxo. Poxo. Palocado. Sabido. Foi apenas como uma elitada Ou A garrafa Porque ele tem uma espada brrilha E tem um salão base Ou Aparير O comérimento Hou muitas usuários no ano Poxo. Também como uma cureção do triga Eu gosto Não vou escolher. Tartaruga marinha. O guaxinim combina mais com o ambiente desse... do lake. O racoon. Boa escolha! Eu vou trabalhar nisso logo. Até mais! Tchau! Tem que dar a volta agora. É lá embaixo. Embora. O ganso e o... o guaxinim agora. Quase. É bem lá no finalzão. Agora, hein? Agora. As encomendas chegam como? Ai meu Deus. Que susto, velho. Quase. É aqui. É aqui. Tá brincando de cirandinha ali. Deixa limpar esse coitado. Nossa. Ah, deu ruim. Não, não deu não. Tava voando ali. Que isso. Um ganso que voa eu acho. É lá de cá. Pra cá é. Aqui ó. É uma encomenda aqui. É uma encomenda aqui. Por que ninguém vai me atender? Tá vendo aí? Entrada do... Do céu. Do céu. Ah, aqui onde tem a... Ah, sim, 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 sim. Ele só poderia olhar o arco de terror. Como a Madeline trouxe a chave, direto para o lago. Ah, sim. Isso é boa coisa. Desculpe, senhor. Não é importante. Ah, um escritório. Que interessante. Ah, um escritório. Ah, um escritório. Oh, por Deus do céu. Vá fora. Se eu te disse uma vez, eu te disse uma milha vezes. Você não me disse nada. Eu sou nova aqui, senhor. Você deve ter me confundido com outra pessoa. Você não me disse nada. Eu, eu sou nova aqui. Oh, diabos do céu. Eu sinto como eu me importo? Vocês são todos o mesmo para mim. Apenas vá fora. Quanto de Yokels há nesta cidade de baixo? Eles percebem que as pessoas vêm para estes tipos de lugares porque eles deveriam ser remotos e quietos? Você conhece o lema do serviço postal? Talvez você não devesse comprar nada pelo correio. Nem todos desejam que os pacotes sejam deixados em sua porta. Você conhece o módulo do serviço postal? Não é de chuva, não é de chuva, não é de chuva, não é de chuva da noite. E assim por diante e assim por diante. Mas ninguém nunca adicionou nem de rudeza, nem de arrogância, nem de insultos. Da última vez que eu cheguei. Eu... eu pego sua desculpa. Eu... sim, eu estou esperando um pacote. Eu não sabia que você era do serviço postal, senhora. Mesmo assim não conseguiu gritar. Você começou a gritar? Deveria importar. Quem sou... quem eu sou? Ah, então agora eu tenho algo que você precisa. Deve ter importância mesmo quem eu sou? Criando a estrangeiros random é geralmente considerado rude. Tudo bem, tudo bem, eu estou desculpa. É apenas... Eu estou com muita pressão recentemente, do meu publicador, também da minha filha. Eu aprecio que você está conduzindo até aqui. E o Senhor sabe que eu vou precisar essas ribandras. Apenas, por favor, deixe-as no pão e... Obrigado. Você está bem-vindo, senhor. Hum... hum... Tudo bem. Agora, onde eu estava? Ela tirou a chave no pão. Então, o que acontece? Oh, por Deus! Ela me fez perder o meu treino de pensamento. Não! Espera! Eu consegui! E então ele diz... Poxa! Faltaram com o Rei! Vamos embora! E aí? E aí? E aí? E aí? Uh... E aí? Mano, não era aqui, era outro lugar, era lá embaixo Every time you need me, I'm telling you I'm here to stay I'm looking at your castle I'm pretty sure you're safe, but still afraid I'm looking at your castle I'm pretty sure you're safe, but still afraid Entreguei tudo Can I see something? Will you? Olha o mapinha da cidade Ah, parecia dando essa vista aqui Top demais Bora Tchau Tchau Boa tarde Boa tarde Boa tarde, Sr. Morgan Caramba, seu bobo Boa tarde Eu queria deixar você saber que hoje foi o meu último dia aqui Obrigado Obrigado pela ajuda Para onde você vai agora? É sério? Frank está voltando então? Oh, é sério? Será que o Frank vai voltar então? É tudo que eu preciso dizer Boa sorte Boa tarde Boa tarde Boa tarde Você parece um pouco agitada Você parece um pouco agitada Boa tarde 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 Sem problemas Quando você vai precisar de mim Deveria ou não deveria Interessante Sem problemas Então Qual tempo você me precisa? Você é um salvador Assim que você pode fazer Você não precisa trazer nada Tem comida, vídeos Até uma réplica de cartão Apolo 11 Com um set de minhas Até a próxima Ok Até a próxima Gente, vamos comer Ei! Ahi, não sei quem está lá Frank? Eu sou feliz em te ver novamente. Estou tão feliz de te ver novamente. Estou tão feliz de estar aqui novamente. Eu acho que o Morgan não estava ficando para me convidá-lo. Eu acho que eu não posso culpá-lo. Ah, bem. Ele nunca vai chegar aqui. Me conte mais. Como você se livrou dele? O que aconteceu nos últimos dias? O que aconteceu nos últimos dias? Bem, o que eu posso dizer? Não se preocupe com os caras grandes. Eu acho que eles não entendem que alguns dos meus clientes fazem um pouco mais do que falam sobre o cachorro. Gente, isso parece muito interessante. Eles são criminosos? Eles são criminosos? Não, não. Nada tão ruim. Frank Coleman não é estranho para o jogo de alto-stato. Eu tenho advogados no meu círculo interno. Tudo isso foi um par de atras de atras de atras. Beleza, você deve manter longe da gente por uns tempos. Mas, Frank, tudo isso não é bem errado. Mas, Frank, não é isso tudo realmente errado? Não, Meredith, é apenas um pouco de divertido. Certo, Frank, se você diz... Não posso dizer que eu gostei do drama. Valeu. Tá, tem bastante coisa também para entregar. Vambora. Espera aí. Vamos ver se... Deixa eu falar com ele primeiro. Deixa eu ver o que ele me diz. Deixa eu ver o que ele me diz. Se você gostou, deixa o like aí. Comenta, compartilha. Se não gostou também pode deixar o dislike, não tem problema. Se você é novo aqui no canal e gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar o like. É tudo de graça, me ajuda muito. Não esquece de ativar o sininho também para receber os vídeos. É isso aí. Não esqueça de beber água. Principalmente se você passa muito tempo na venda do PC, jogando ou trabalhando. E não esqueça de ler alguma coisa também, independente do que seja. Se não se inscrever no canal e não se inscrever no canal. Não se inscrever no canal. Se inscrever no canal e ativar o sininho.